Para fazer o corpinho da Emília, a gente vai cortar a perna assim duas vezes. Eu estou usando americano cru, tem lugar que fala algodão cru, mas vocês podem usar qualquer tecido de algodão, pode ser branquinho, vocês que sabem, eu gosto de usar americano cru. Vai cortar a perna duas vezes, vai cortar o bracinho assim no tecido dobrado duas vezes, aí vocês vão riscar e vai cortar assim bem certinho, no lugar certinho que riscou, não precisa deixar espaço para costura. O braço duas vezes, no tecido dobrado vocês vão cortar o corpo, risca, corta tudo certinho, corta no tecido dobrado uma vez, risca e corta a cabeça no tecido dobrado uma vez. Vou aproveitar e cortar o sapatinho dela de uma vez. Vocês vão cortar aqui uma vez a sola do sapato no tecido azul e uma vez no tecido vermelho. Esse aqui que eu estou usando é um brim mais fininho, mas pode ser o tecido que vocês quiserem. A parte de cima eu vou cortar uma vez, tudo certinho, não deixe margem para costura não, corta certinho igual está no molde para tudo encaixar depois. Costurei o corpinho, deixei aberto essa parte e essa aqui. Agora é só virar para o lado direito para depois a gente pregar a perna aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai fazer a perna. Costurei o bracinho, deixei essa abertura aqui em cima, os dois bracinhos prontinho, agora é só virar para o lado direito e a cabeça, eu deixei uma abertura aqui em cima também. Agora é só virar tudo aqui para o lado direito. Já viramos tudo para o lado direito, está tudo aqui prontinho, a cabeça, agora a gente vai fazer a perna. A gente pega o lado direito desse tecido, coloca no lado direito aqui da perninha e vamos alfinetar aqui. Essa parte tortinha aqui tem que ir virando, virando aqui até chegar ao fim. Por isso que na hora de cortar, tem que cortar tudo certinho porque agora aqui tem que encaixar direitinho, não pode ficar cortando nem maior nem menor. Quando chegar lá no fim vai dar certinho. Vai ficar assim. Passa a máquina nas duas partes. A gente passa a costura aqui todinho, vai ficar assim, a gente vem, junta essa costurinha aqui para ficar as duas partes bem direitinho, põe um alfinetinho aqui, vão unir essa perninha aqui até no fim, põe um alfinetinho, vai lá na máquina e passa uma costura, começando do pezinho até cá no fim, aí vai ficar assim. Se quiser pode fazer aqui de azul, arrematar, depois ir até o fim de branco, olha só. Agora a gente vai marcar aqui a parte de baixo do sapatinho. Vamos marcar o meio aqui assim para a gente saber onde que a gente vai costurar. Essa parte aqui é mais larga. Essa parte aqui, a gente vai encostar aqui no calcanhar, esse aqui é o lado direito com o lado direito. A parte mais larga do sapatinho a gente começa aqui no calcanhar e vai fazendo assim a volta toda. Vai alfinetando, vão dando a voltinha e vão colocando o alfinete. É o que eu falo com vocês, quando a gente corta certinho, aí no fim tudo encaixa certinho, deu certinho. Agora, vamos lá na máquina e passar uma costura. Quem preferir pode dar uns pontinhos à mão primeiro, tirar o alfinete e depois passar a costura. Já costuramos os dois pezinhos, prontinho. Olha só, esse aqui dá para ver melhor porque a linha está mais clara. Agora é só virar para o lado direito, encher de plumante e pregar lá no corpinho da Emília. Daqui a pouco essa bonequinha fica pronta. Olha só como é que o pezinho dela fica bonitinho. Agora a gente vai encher as pernas para depois que as pernas estiverem cheias, a gente pregar ela lá no corpinho. Você escutou com esse plumante assim até o fim, põe o plumante e leva ele lá para o pezinho, para o pezinho ficar bem redondinho, bem bonitinho. Olha se está assim, direitinho. Para ele ficar bem redondinho mesmo, para não ficar faltando plumante no pé. A perna, gente, vocês não precisam de socar o plumante não. Pode deixar a perna mais macinha, assim. Só o pé mesmo que eu gosto de pôr bastante. Já enchi as duas pernas. Olha só, pôs o plumante até aqui em cima, só que agora eu coloco ele assim um pouquinho para baixo. Venho aqui com o alfinetinho, ponho um alfinetinho aqui assim que vai ficar mais fácil depois para pregar. Aperta esse plumante aqui para baixo que depois ele sobe de novo para a gente tirar o alfinetinho. Venho aqui, ponho um alfinetinho para ficar fácil de pregar no corpo. Agora a gente faz assim, dar uma dobrinha aqui. Se vocês quiserem, vocês podem passar o ferro, passar a unha assim, para ficar uma marquinha mais fácil para costurar. Vão achar o meio. O meio está aqui. Agora a gente vai colocar a perna aqui, assim, do meio para cá. Coloca a outra aqui. Olha aqui, do meio para lá. Olha aqui se as perninhas ficaram assim, do jeito certinho, para não ficar uma maior do que a outra. Se tiver certo, coloco um alfinetinho aqui. Agora a gente vai lá na máquina e vai fazer uma boinha aqui. Vai fechar o corpo e pregar as perninhas na mesma hora. Facinho, né? Agora a gente vai assim, com a ajuda da tesoura, vai colocando o plumante. Vou encher esse corpinho aqui e vou voltar para mostrar para vocês uma coisa. Já enchi o corpinho todinho, aí eu vou apertar aqui, para vocês verem que o corpinho tem que ficar mais durinho, porque a gente tem que encher bastante aqui o pescoço para depois ele dar sustentação para a cabeça. Se a gente deixar esse corpo aqui muito mole, o pescoço também vai ficar molinho. Não adianta encher o pescoço porque aí vai vir cá para baixo e aí a cabeça vai ficar assim, toda bombona. Então, tem que encher bastante esse corpinho. A perna pode ficar molinha, mas aqui não, aqui tem que ficar cheio de plumante mesmo. Agora vou dar pontinho aqui para fechar. É só vir cá e dar pontinha a mão porque depois a gente vai pregar isso aqui na cabeça, vai pregar o cabelo, aí vai esconder tudo, não vai aparecer nada. Vai ficar assim. Para fazer os bracinhos, a gente faz assim, enche, não precisa ficar muito cheio, deixa ele mais macio. Aí eu não encher ele todo, deixei um espaço aqui de 4 cm e fiz uma costura aqui na máquina. Aí depois eu vim cá e fiz um zigue-zague, que é para o bracinho dela ficar mais maleável e não ficar tão durão lá no corpo dela. Agora a gente vem aqui e costura esse braço assim. Lembrando de deixar o dedinho virado aqui para cima, gente, olha, aí vem cá e costura aqui bem direitinho, bem caprichado. Eu estou costurando aqui com uma linha comum, mas se vocês quiserem, pode costurar com uma linha mais grossa para não correr o risco de soltar, mas é só costurar aqui bem direitinho mesmo, dá bastante pontinha aqui, que vai ficar seguro e vai dar certo. Mas não pode costurar aqui mais ou menos não, porque senão a criança vai brincar e vai soltar. Os dois braços empregados, aí ele fica assim, ele não vai ficar esticadão quando a gente deixa essa costurinha aqui assim e não vai aparecer isso aqui porque ela vai estar de manguinha. Agora eu já enchi a cabeça aqui, só que ficam essas ruguinhas. Para acabar com essas ruguinhas assim, a gente coloca um pouco de plumante aqui assim e empurra esse plumante até lá no lugar da ruga. E aí os ruguinhas vão acabando, o rostinho vai ficando mais redondinho, porque quanto mais redondinho, mais bonitinho. A gente vai fazendo isso aqui. Vou fazer isso aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou mais redondinho. Vou encher aqui, está vendo? Vou encher e vou voltar. Ficou bem mais redondinho, com o menos ruguinhas possível. Agora ficou esse buraquinho aqui, a gente dá uns pontinhos aqui e a cabecinha está prontinha. É só ir dando pontinhos aqui até o fim. A cabeça está prontinha, agora a gente vai costurar ela aqui no pescoço. Posiciona ela assim direitinho, segura para não soltar e vamos começar a costurar aqui. Eu gosto de costurar a cabeça com linha de pipa, alguma linha mais grossa, porque se soltar, alguma linha mais grossa assim, para não correr o risco de soltar. Se a gente costurar com linha de pipa, vai ficar bem resistente. Vai dando pontinhos assim até lá no fim. Minha linha está pequena, eu vou arrematar aqui e vou pegar outra linha para acabar de costurar lá na frente. Vou dar um pontinho aqui de novo, começar aqui de novo. Vou enfiar a linha. Agora a gente costura diferente, enfiar a linha aqui igual se fosse um alinhavo. Vem com ela no pescoço, deixa eu fazer aqui. Enfia a linha assim para cima, vem com ela aqui na cabeça, sai com a agulha aqui de novo, vem com ela aqui no pescoço, sobe, vamos fazer isso aqui até o fim. Aqui, na hora que a gente puxar, nem aparece. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Olha só, puxa, fica tudo escondidinho. Aí a gente vem com a linha aqui para trás e arremata. Depois, na hora que a gente pregar o cabelo, isso aqui vai ficar tudo escondido. Olha só, nem aparece. Para fazer a calçola da Emília, eu cortei um tecido de 45 cm por 15 cm de altura. Eu passei o zigue-zague aqui na volta todinha para ele ficar arrematado. Em todas as quatro partes eu passei o zigue-zague. Depois eu fiz uma bainha aqui em cima, que é onde a gente vai passar o elástico depois. Não pode ser muito pequenininho porque vai ter que passar o elástico. Olha só, a largura de um dedo assim está bom. Aqui embaixo eu preguei uma rendinha, o lado direito da rendinha com o lado direito do tecido. Vim aqui e unir a rendinha com o tecido até o fim. A rendinha vai ficar pregada assim. A gente vira ela aqui assim, põe essa dobrinha virada para cima e vai passar uma costurinha aqui tudinho para essa rendinha ficar bem ajeitadinha. Olha só como é que fica depois que a gente passa a costura. Passei a costura aqui bem na beiradinha para ficar bem bonitinho. Aí a rendinha fica para baixo. Agora a gente junta aqui assim essas duas partes. Olha aí para ficar bem direitinho, bem bonitinho, assim a rendinha com a rendinha no fim. Põe os alfinetinhos aqui para segurar e vão lá na máquina e vão passar uma costura para unir. Já unimos aqui as duas partes. Eu medi aqui no meio, vim aqui, marquei o meio dessa calçola, descobri aqui onde estava o meio, medir aqui de cima para baixo, sete centímetros e fiz um risquinho aqui e um risquinho aqui para baixo para a gente poder costurar em volta. Eu fiz aqui de caneta para vocês visualizarem melhor, mas vocês fazem aí só uns risquinhos na caneta, no lápis, para depois não ficar aparecendo assim a caneta. Vim e costurei a voltinha aqui assim, ao redor. Dá para ver direitinho, não dá. Está branco, mas dá para ver. Costuramos ao redor. Depois a gente vem, corta aqui no meio e não vai até o final, dá um piquezinho aqui assim no fim para não ficar... a calça ficar muito franzida, a gente faz isso aqui. Agora é pregar os elásticos e vai ficar pronto. Eu peguei um elástico assim bem fininho para colocar aqui embaixo, aí eu ponho o ponto da máquina no zigue-zague e vou espichando o máximo que puder e fazendo pontinho zigue-zague. Vai ficar assim, vai ficar do tamanho da perna da Emília. Agora eu vou medir a cintura da Emília para saber quanto que eu tenho que cortar de elástico. A cintura da minha deu 30 cm, aí eu cortei o elástico aqui um pouquinho menor, cortei ele com 29 cm. Agora eu fiz dois furinhos aqui assim, dois cortes pequenininhos aqui de cada lado dessa costura e vou passar o elástico. Segura aí a ponta do elástico para não correr o risco de soltar lá e vocês terem que colocar tudo de novo. Agora a gente pega essas duas pontinhas aqui, dá um pontinho aqui bem dado, um pouco. Une essas duas pontinhas do elástico aqui para ficar bem seguro, dá um monte de pontinho. Agora é só puxar aqui, pôr esse elástico todo aqui no lugar certinho e está pronta a calçola da Emília. Eu esqueci de falar, gente, que quando vocês cortarem essa parte aqui da entreperna aqui, passe um zigue-zague para não desfiar, para ficar mais bem feitinho ainda. Meninas, esse vestido tem muitas partes, então a gente tem que cortar tudo certinho para no fim encaixar tudo direitinho. Aí vocês vão riscar aí no avesso do tecido, risca certinho igual está no molde e corta certinho em cima da risca. Risquei, cortei em cima da caneta assim, bem certinho. Vocês vão riscar pelo avesso. Aqui está escrito, cortei aqui, mas está escrito 4B, aí vocês vêm e escrevem aqui em cima assim, 4B. Nessa outra parte aqui está escrito 4A, unir com 4B. Para não dar erro, a gente vai escrevendo, vai riscando e vai escrevendo, 4A. Então, eu sei se as peças se misturarem que o 4A vai unir com 4B. Põe em cima assim, porque vocês sabem que é assim que vai unir. Às vezes a gente mistura, a parte de cima é um pouquinho parecida com a parte de baixo, pode ser que a gente costure errado. Então, se vocês forem riscando os moldes, escrevendo 4A, 4B embaixo, 3A aqui na parte de cima do amarelo, 3B aqui, na hora que unir vai dar certinho. Essa parte menor aqui é a parte da frente, já está tudo cortado direitinho. A parte de trás também já está aqui, tudo cortada. Eu já fui escrevendo também, não vai dar erro na hora de emendar. Depois que a gente cortou todas as peças, a gente vem, passa o zigue-zague assim na beiradinha de todas elas. Arremata tudo para depois o vestidinho não desfiar. Nas quatro partes, faz isso com todas as peças. Depois que a gente já passou o zigue-zague em tudo, aí a gente vai unir um A com o B. Então, aqui está o lado direito do tecido, então vai ficar direito com direito. A gente põe um alfinetinho para unir tudo direitinho primeiro antes de ir lá para a máquina. Vai ficar assim, o lado da V está para cá, um B e um A. Agora a gente pega o outro e faz a mesma coisa, 2A unir com 2B. Põe um alfinetinho aqui, direito com direito. O lado do avesso é esse lado que a gente riscou os números com giz. Põe aqui os alfinetinhos, vocês fazem isso com todas as partes, a parte da frente, da pronta, aqui a parte de trás eu já deixei pronta, 4A unir com 4B, 3A unir com 3B, já está tudo aqui alfinetado. Agora é só passar aqui tudo lá na máquina, unir essas partes todinhas. Passei a costura, uni todo mundo aqui, tudo unido. Essa parte aqui é a parte menor, é a da frente. Essa maior, mais larga aqui, é a parte de trás. A parte da frente aqui, vamos unir direitinho assim, vamos começar aqui do meio, a gente põe essas duas emendinhas aqui certinhas, que na hora que costurar vai ficar bonitinho. Começa a colocar o alfinete em cada meio para encontrar aqui as emendas. Quanto mais certinho ficar, mais bonito fica. Alfinete aqui, aqui. Alfinete aqui assim, agora vamos lá na máquina e passar uma costura. Olha só, emendei lá na máquina, a parte da frente fica assim. Quanto mais certinho aqui encaixar, mais bonitinho fica. Se por acaso der uma diferença aqui, não der certinho, vocês vêm aqui e dê um cortezinho aqui, porque depois a gente vai colocar um viés aqui, vai dar tudo certinho. Agora a gente vai pegar a outra parte de trás, direito com direito e vai unir aqui com a parte da frente. Olha aqui na manguinha aqui assim, certinho. Põe o alfinetinho. Pega a outra parte de trás, direito com direito e vai encaixar aqui assim. Começa aqui da manguinha, põe um alfinetinho aí. Quando a gente corta certinho, até que dá certinho depois. Encaixou lá, encaixou cá. Agora a gente vai passar uma costura aqui e uma costura cá, só nos ombros por enquanto. Unimos aqui, ombro, ombro, vai ficar assim. Agora já está unida a parte de trás com a parte da frente. Agora a gente vem aqui, faz uma dobrinha aqui bem bonitinha e vamos fazer uma bainha nas duas manguinhas. Já fiz a bainha aqui. A gente faz a bainha antes de unir a manguinha, que é mais fácil. Fiz a bainha dos dois lados. Agora eu vou passar um ferro aqui, que enquanto ela está aberta também, é mais fácil para a gente ajeitar ela toda bonitinha. Ela vai ficar mais bonitinha depois que a gente passa ela ali. Olha só como é que a roupinha da Emília fica toda ajeitada depois que a gente passa. Agora a gente vai unir aqui a manguinha bem certinho, colocar o alfinete, vamos aqui juntando a parte da frente com a parte de trás. Junta tudo com o alfinete e vão lá na máquina passar uma costura. A gente põe o alfinete de um lado, põe o alfinete aqui do outro também, tudo direitinho aqui e é só unir as duas partes agora. Alfinetamos e vamos lá na máquina. Já costuramos aqui, unimos as duas partes, unimos de um lado, unimos do outro. Agora vamos fazer aqui uma dobrinha e fazer uma bainha bem bonitinha na volta todinha aqui do vestido. A bainha aqui já está toda prontinha, agora a gente vai para a parte de cima, vamos arrematar isso aqui. Vamos pegar um viés, abrir essa dobrinha aqui do viés, colocar ele aqui assim, pode colocar o alfinete, quem preferir ou pode alinhavar. Quem tiver dificuldade de costurar direto, pode alinhavar aqui tudo primeiro, eu vou colocar o alfinete. Mas vocês podem alinhavar. Estão dando a voltinha aqui assim todinha. Vai fazendo a voltinha, colocando o alfinete, vamos virar aqui do lado do abesso que fica mais fácil. Olha só, preguei aqui tudo com alfinete, na hora que chega cá no fim, eu corto aqui o viés que sobrou. Se vocês preferirem, vem aqui agora, alinhava tudinho para depois passar na máquina. Olha só, costurei aqui tudinho. Fica assim, o lado direito do viés no avesso aqui do tecido. Olha só, agora a gente pega esse viés, vem com ele cá para frente, que agora está a parte direita aqui do tecido. Pega ele aqui, faz a dobrinha aqui e vamos passar lá na máquina tudinho assim. E aí vai ficar a gola aqui bonitinha. Quem preferir, faz uma alinhava primeiro e depois passa essa costura. Olha como é que fica a golinha depois que a gente costura. Aqui atrás fica assim. Agora a gente vai fazer uma banhinha aqui desse lado. Vem aqui, vão lá na máquina, vão costurar aqui tudinho, fazer uma banhinha. Do lado de cá também, vão fazer uma dobrinha e vão fazer uma banhinha. Banhinha, pronto. Costuramos de um lado, costuramos do outro. Agora a gente vai pegar um velcro, um carrapicho. Eu não sei como é que fala aí na cidade de vocês. Vão medir aqui de cima até embaixo e vão cortar aqui na medida certinha. Vou cortar um pouquinho menor do que o meu vestido. Agora eu vou costurar uma parte. Aqui assim, eu gosto até de costurar essa mais macia desse lado. Vou pôr esse velcro aqui e vou costurar assim, certinho aqui em cima dessa costura de novo, porque aí não vai ficar feio. Agora, quem tem facilidade, já pode fazer a dobrinha, fazer um alinhavo e fazer uma costura só. Fazer a banhinha e pregar o velcro na mesma hora. Eu estou fazendo aqui de um jeito mais fácil, porque tem meninas que nunca costuraram. Eu acho que vai ser o jeito mais fácil, mas às vezes vocês têm alguma ideia que seja melhor. Eu vou costurar esse aqui direitinho, todo certinho aqui e a mesma costura aqui em cima. O lado de cá, eu não ponho aqui esse velcro certinho não. Eu ponho ele aqui um pouquinho para fora, vai ficar mais ou menos assim, um pedacinho para fora do vestido. Para na hora que a gente encaixar aqui, dar certo. Vai ficar assim, passei uma costurinha uma em cima da outra aqui, uni o velcro e vim aqui e costurei o velcro aqui também. Agora, só falta pregar os botõezinhos e o nosso vestido está pronto. Preguei os botõezinhos, está pronto o vestido da Emília. Para fazer aquela tiarinha que fica no cabelo da Emília, eu cortei um filtro de 21 cm por 2 cm. Agora, a gente vai colar essa faixinha aqui assim, um pouquinho aqui para frente dessa costura. Vamos pregar aqui assim, vamos ver se eu mostro para vocês direitinho aqui, olha só. Vai puxando essa parte aqui assim para trás. Vou mostrar agora porque eu não sei se na hora que eu for colar lá vai dar para mostrar direitinho. Tipo assim, da costura para cá. Para não sair do lugar, eu vou levantar aqui um pouquinho, ponho a cola quente aqui um pouquinho para não aparecer o lado da frente aqui. Já ficou seguro aqui. Agora é mais fácil para a gente trabalhar porque não vai sair do lugar. Agora, ponho a cola quente aqui um pouquinho e vai puxando para trás. Agora, a mesma coisa do lado de cá. Pode até espichar, o feltro espixa um pouquinho. Vocês podem até espichar assim para ficar mais bonitinho. Pense que tem que vir aqui no mesmo rumo dessa parte aqui, igual de cá. Pouca cola quente para não aparecer. Vamos dando a voltinha aqui para baixo. Olha, já ficou mais ou menos no mesmo rumo. Agora, para fazer o lacinho, eu cortei 11 cm no feltro por 1,5 cm. Agora, a gente dá um nó aqui assim para virar um lacinho. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Inventa moda, pode fazer mais bonito. A gente tem que fazer a tira maior, senão a gente não consegue dar um nó. Só que agora, a gente corta um pedacinho aqui assim, senão esse laço vai ficar muito grande. Vocês acertam direitinho, põe no tamanho que vocês querem. E é só vir aqui agora e colar em cima aqui da faixa. Agora, vamos ao cabelo. Eu fiz um molde no papelão de 12 cm para a gente enrolar os cabelinhos todos iguais. Agora, eu pego a lã amarela, a lã vermelha e vou enrolar as duas de uma vez só. Vou dar quatro voltas. Tiro aqui. Amarro aqui no meio. Agora, corto. Agora, corto as pontinhas. Vai ficar assim o cabelinho. Eu fiz 30 cabelinhos assim, a gente vai colar e vamos ver quanto a gente vai gastar para fazer o cabelinho desse emílio. Agora, a gente vai colar os cabelinhos assim, gente. Colar tudo aqui assim que depois ele fica assim, ele se ajeita. Vamos lá. 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 Vou mostrar para vocês até onde eu preguei, não vou até lá embaixo não, porque agora eu vou começar a colar na parte de trás, dos dois lados mais ou menos assim, o mesmo tanto, depois esse cabelinho vai para trás, vai se arrumar. Agora a gente vai, puxa ele aqui para trás assim, vamos passar um pouquinho de cola quente aqui, para um pouquinho desse cabelo agarrar aqui na cabeça e não aparecer a cabeça aqui sem nada. Cola aqui assim, vai ficar um pouquinho colado e um pouquinho aqui solto, vai tampar a cabeça toda. Agora a gente vai colar aqui onde está faltando os cabelos e vai modelando aqui o cabelo dessa menina aonde está precisando, para não ficar nada sem cabelinho, levanta aqui o cabelo e põe aqui bem agarradinho assim e vai ficar tudo bonitinho, tudo tampado. Vai ajeitando, puxando onde precisa. Vocês têm que ter paciência, vai fazendo teste, se der errado, não desanima não, porque as primeiras vezes tudo é difícil mesmo. A bonequinha fica linda de qualquer jeito, mas aqui também não tem segredo não. A gente vai olhando onde precisa, assim e vai colocando o cabelo. Mexe no cabelo dela aqui, olha como é que está, vai tomando forma. Do lado de cá está faltando, vamos colar também. Vocês colam, ajeitam, olha como é que está. Olha só, posso colocar um cabelinho aqui assim? A gente vem e olha, põe assim primeiro para ver como é que vai ficar. Faz um teste primeiro. Faz um teste, antes de pôr a cola quente, vai lá e coloca o cabelo só para ver como é que vai ficar. Põe um pouquinho de cola aqui de novo para tampar a cabeça. Coloquei dois alfinetinhos aqui, para esse vestidinho não sai, não ficar me incomodando aqui em cima. A gente vai ajeitando assim, eu acho que aqui pode colocar mais um cabelinho. Vou colocar um cabelinho aqui desse lado e um do lado de cá. Vai modelando o cabelinho dela. Vai com paciência, tem que pregar, olhar, pensar como é que vai ficar mais bonito. Cada emílio fica de um jeito também. Cada cabelinho, vocês nem vão conseguir fazer um cabelinho igual o outro. Aqui atrás, a gente tem que esconder esses arremates aqui. Vou colocar a cola quente aqui, porque aí o cabelo vai tampar tudo. Agora abaixa o cabelo dela aqui. Aqui não vai aparecer os arremates. O cabelo tampou tudo. As meninas vão apaixonar com essa bonequinha, eu acho que vocês vão vender muito. A gente gastou os 30 cabelinhos mesmo. Pode ser que vocês precisem de mais ou menos um pouquinho, mas é mais ou menos 30 cabelinhos para fazer a emília. Para fazer a meia da emília, eu cortei 15 cm de feltro por 5 cm. Eu fui lá na máquina e passei uma costura. Estão aqui as duas meias prontas. Só que era para ter colocado essa meia antes de pregar a perna aqui na emília. Eu colocava ela de cima para baixo, porque o pezinho dela aqui é grande. Vocês vão fazer isso antes de pregar a perna no corpinho dela, mas como eu esqueci, agora vai ter que ser aqui. Agora a gente vai ter que amassar esse pezinho dela aqui para colocar a meia. Só que não é bom, porque a meia vai ficar larguinha aqui, mas como essa bonequinha aqui vai ser minha, nem compensa eu desmanchar para fazer tudo. Eu vou deixar ela aqui para mim mesma. Então, vamos colocar ela aqui na marra. Até que não ficou ruim não, não enlargueceu a meia não. Para fazer o rostinho da emília, eu vou usar a caneta fantasma, tem marca que o nome dela é caneta mágica, que aí a gente vai fazer o esboço, se der errado a gente apaga com o secador, essa caneta ajuda muito. E caneta micron, marrom, vermelha e preta. E caneta acrylpen da Acrylex. Só que quem tem facilidade para pintar com tinta e pincel também pode fazer. É porque eu não sou boa na pintura, então eu gosto de fazer com essas canetinhas aqui, mas tem meninas aí que são muito boas e fazem no pincel coisas maravilhosas. Eu vou marcar aqui a metade do rostinho, quatro e meio. Vou fazer um risco aqui assim, saber o meio certinho. Agora eu vou olhar mais ou menos aqui o meio desse rostinho e vou fazer um risco aqui assim. Eu acho que assim ajuda muito. Agora vou fazer os olhinhos aqui. Meninas, eu pensei assim que eu não vou conseguir fazer essa emília igualzinha a emília original, então eu preferi desenhar um rostinho assim simples do que tentar copiar a original e não ficar bonita, mas vocês podem fazer o rostinho da emília do jeito que vocês mais gostarem. Vou fazer uma boquinha pequenininha aqui, mas depois eu vou fazer outras emílias, eu vou experimentar fazer uma de boca grandona. A gente pode fazer do jeito que achar mais bonito. Agora, antes de continuar a pintar, eu vou passar o secador aqui para secar essa tinta preta aqui, senão a gente pode encostar e borrar, é mais seguro secar. Ou vocês passam o secador ou dá um tempo para a tinta secar. Olha só, para quem nunca viu a caneta fantasma, gente, olha, apagou. Está vendo que legal? Agora, eu vou fazer as pintinhas ali no olho com a ponta de um alfinetinho e a tinta Acrylex. Agora, eu vou usar um palitinho de dente para fazer a pintinha aqui em cima. Aí fica assim, uma pintinha bem delicadinha, bem miudinha. Agora, eu vou passar o secador de novo para secar essa pintinha branca. Agora, com a caneta micromarrom, vou fazer umas pintinhas nela aqui, umas sardas. Agora, a gente pega um blanche qualquer aí, pode ser qualquer blanche, qualquer maquiagem, aqui. Vamos fazer ela ficar coradinha. Estava esquecendo da sobrancelha, gente, pode não, vai. Olha aí, com a caneta micromarrom. Olha que emília mais vengosinha que ficou, gente. Vocês pintam o rostinho do jeito que vocês acharam, mais bonito, mais fácil. Olha só como é que ficou a nossa Emília. Gente, eu estou apaixonada. Olha, eu achei linda demais. Vou mostrar para vocês a primeira que eu fiz. Essa aqui, eu não contei quantos cabelinhos, mas parece que eu coloquei mais cabelinhos nela e o cabelinho estava menor. Vou mostrar as duas juntas para vocês verem. Dá para vocês fazerem diferente. Se quiser que fique igual a essa aqui, coloque o cabelinho um pouco menor e mais de 30 mechas, mas eu não sei nem qual das duas que está mais bonitinha. Porque essa aqui ficou com ele assim, mais espetadinho. Então, vocês vão variando. Façam os seus gostos, o que vocês acharem melhor e mais bonito. O que as suas freguesas vão gostar mais. Eu espero que vocês façam, vendam muito, ponham muito dedinho no bolso ou façam para presentear. Fiquem muito felizes por estar bonecando. Saúde e paz! Eu quero que você façam. Eu espero que você façam. Eu espero que vocês façam. Obrigado.